Fala comigo, meus princesas e princesas! Tranquilo? Eu sou a Lala. Eu sou o Fefe. E hoje a gente veio trazer pra vocês um vídeo sobre cidadania digital. Mas antes de tudo... Não esquece de deixar o seu like. E se inscrever aqui embaixo no canal. E compartilhar esse vídeo pra todos os seus amigos. Vem com a gente! Ah, seu mai de funes! É seu bolo de pudim de banana misturado com pudim de banana... Tiranossauro Rex de língua... O que você tá fazendo? Você sabe que escrever comentários na foto dos seus amigos xingando eles é muito errado. Imagina se eles tivessem escrevendo isso na sua foto. Apague só agora e você promete que você nunca mais vai escrever esse tipo de coisa. Escuta, minha mãe. Eu vou apagar aqui e vai ter a resposta. Não escreva comentários ofensivos na foto dos seus amigos na internet. Apenas críticas construtivas. Sim! Beijo, tchau! Nossa, eu preciso muito de ver meu face. O Marcos passou... Meu Deus do céu! Gabi! O que foi isso que você procurou? Você não sabe que tudo que você procura fica registrado na internet? Mas não fui eu! Sem mais! Vai no seu quadro! Pense bem sobre o que você escreve na internet. Tudo que é colocado online fica registrado. Então esse foi o vídeo. Faz de novo. Pode ir, pode ir. Ah, tá. Então... Um, dois, três, um... Então esse foi o vídeo. Não esquece de deixar o like. Compartilhar esse vídeo pra todos os seus amigos. E de novo se inscrever aqui no canal. Tchau! 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 Beijinhos! Tchau!